Vou tomar uma água Ai, não acredito, vazou toda a água E agora? Fiquei sem água agora, por causa dessa garrafa, vazou tudo A garrafa, ela não armazena a água direito, vaza quando você vai lá na geladeira pegar e não tem mais água Eu tenho a solução pra vocês Eu tenho a Eco Tupperware Ela está aqui, ó, disponível nessas cores Aqui eu tenho a pronta entrega Ela tem essa cor e tem essa azul e tem com glitter Então, essa aqui é a solução pra vocês Porque essas garrafas aqui tem um design muito bonito E sem falar da qualidade do material, né, gente? E ela pode ser colocada deitada assim, ó, na geladeira e não vai vazar a sua água E sem falar que ela conserva 2 litros de águas pra você beber a sua água bem fresquinha e sem derramar, tá bom, gente? Então, garanta a sua garrafa agora comigo Então, eu acho que nossa garrafa agora é, tá bom, gente? Top 2 Top 3 Top 5 Top 5 Top 2 Top 10 Top 10 Top Ella Top 11 Top 10 Top 10 Auto También